Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode diminuir o tempo que a tela fica ligada no smartphone Poco X5 Pro. Já chega nesse vídeo deixando o seu like. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e vamos lá, vou mostrar esta dica sobre esse smartphone. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela de bloqueio e aqui você seleciona a opção suspender. Ele está selecionado 10 minutos, você pode diminuir para 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos ou até 15 segundos. Aqui você consegue diminuir o tempo que a tela fica ligada nesse smartphone. Esta dica também funciona em alguns smartphones da Xiaomi. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também a playlist deste modelo aqui em nosso canal com outras dicas deste smartphone. Muito obrigado e até o próximo vídeo.